Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acabei de ver o VT de Porto 0, Barcelona 1. E foi um jogo que o Barcelona voltou às raízes, né? Fazendo aquele 1x0, contando com o erro do adversário, a zaga salvando e o Ter Stegg fazendo as defesas sensacionais, né? Não lembrou muito o quê? Muitos jogos de Laleira, temporada passada, né? Hoje foi um roteiro bem parecido. Cara, hoje não foi um jogo muito bom do Barcelona, mas eu achei que o Chaves jogou contra o time hoje, cara. A substituição do João Félix, eu não gostei, porque ele chamou o Porto pra cima. Eu acho que os momentos que o Barcelona mais sofreu foi quando ele tirou o João Félix. Beleza? É o Porto, gente. É um botinha. Cara, Wendel, Carmo, Fábio Cardoso, João Mário, olha a linha de 4 que o Sérgio Conceição tem que trabalhar. Aí Galena, Eustáquio, Varela, Romário Barol, o cara que entregou. Cara, MPP, olha esse time, minha família. E o Sérgio Conceição, taticamente, a movimentação, consegue bater de frente com um Barcelona desse. Talvez um pouco mais de sorte. E se não tivesse o Koundé e o Ter Stegg numa noite tão inspirada, o que seria desse jogo? Palmas pro Sérgio Conceição, cara, porque ele literalmente, ele tira tudo. Tudo que esse time do Porto pode oferecer, ele oferece. Enfim, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força. Se quem quiser fortalecer, se torna membro do canal. Rapaziada, pelo tempo do Barcelona, foi ruim? Não. Por exemplo, achei que foi o melhor tempo do Gundogan com a camisa do Barcelona. Jogo bem, praticamente, o jogo todo. O Barcelona batia... É difícil você falar um pouco da parte criativa do Barcelona, porque... Como eu posso falar? Eu acho que é um time que, tipo assim, eles não sabem muito bem por onde atacar. Aí eu não sei se eu exploro o Cancelo, se eu vou ali com o Baldi, com o João Félix, segundo atacante. Se eu abro o jogo pro Yamal. Aí o Cancelo vem, aí fecha por dentro. Mas é um time que, pelo menos, o quê? Pega a bola, trabalha, consegue abrir um pouco de espaço. Então, foi um primeiro tempo com o Barcelona que tinha a posse de bola, mas quem realmente era muito perigoso quando pegava a bola era o Porto. O Porto que, quando pegava a bola, você sentia mais perigo do Porto do que do Barcelona. Aí o Lewandowski sai machucado. Ele recebeu uma pancada no tornozelo. Parece que não foi nada grave, né? O Xavi falou depois do jogo que não foi nada grave. Aí entrou o Ferran Torres. Aí o queridão Romário Baró entregou o sorvete pro Gundogan. O Gundogan vai, toca pro Ferran Torres. O Ferran Torres tira ele do Diogo Costa e faz 1x0. Basicamente foi, ó, era o Barcelona, primeiro tempo, com mais posse de bola, né? Mas realmente, cara, sei lá, se você viu o jogo, você sabe. Era um Porto mais perigoso. Era um Porto que pegava a bola, velocidade, o Galeno ali puxando pelos lados. O cara gostou muito da partida do meio campo do Varela com o Eustáquio. Muito bem no meio campo. Hoje, por exemplo, pra você ter relação, o Romeu, eu achei que o Romeu foi bem. Porque eu acho que, novamente, pra nível europeu, você ter uma presa física no meio campo ajuda. O João Félix tomando a marcação. Então, cara, volta pro segundo tempo, o jogo volta mais 50-50. O Porto vai pra cima, dentro de casa, o Barcelona tinha seus momentos, conseguia pegar na bola. Só que, aqui ele fala, ó, o Xavi, ó, não é uma desculpa. Mas nossos jogadores que seguram mais a bola, melhor estão machucados em casa. Aqui ele se refere ao Pedro e ao De Jong. E realmente não serviu de desculpa. Porque, cara, eu achei o jogo equilibrado. O Barcelona levava ali um perigo. João Félix e tudo mais. Aí ele tira o João Félix e coloca o Fermin Lopes. Tira o Romeu e coloca o Roberto. Aí ele retranca o time, cara. Aí o Porto tomou de conta do jogo. Vai pra cima. Aí o Koundé salva. O Telesteg faz defesa. Mas ele... Cara, ele, tipo assim... O jogo tava igual, ele escolheu sofrer. O Xavi escolheu sofrer. Aí ainda bem que ele reconheceu, ó. Nós temos defensores incríveis. E que foram decisivos hoje em ter os três pontos. Aí falando do Gundogan. Que o Gundogan é um jogador importante pra criação. Gostei da parte do Gundogan. Foi uma das melhores partidas do Gundogan. Depois que ele foi contratado. Mas o Barcelona sofreu. Sofreu o Porto em cima, em cima, em cima. Mas a noite do Telesteg e do Koundé eram iluminadas. Literalmente salvaram a pátria, Koundé e o Telesteg. Foi um jogo muito zoado do Barcelona, cara. Não foi um bom jogo. Com esse atual nível. Dependendo do sorteio das oitavas de final. Porque vai classificar. Independente. Se a gente olhar por escopo mais o resultado. O jogo de ontem foi muito importante. Praticamente encaminha a classificação. Não acho que se... Por exemplo. Já falei. Se o Barcelona fizer menos que 10 pontos nesse grupo. É pra demitir o Xavi. Simples. É pra demitir o Xavi. Aí ele botou o Marcos Alonso no lugar do Lamine e Amal. Ele puxou demais o time pra trás. E cara. O Porto dá espaço. O Benfica mostrou isso. Quando o Porto avança, dá espaço. O David Neres, o Di Maria. Esses caras aproveitavam os espaços. E ele tirou o João Félix. Entendeu? Ele tirou o João Félix. Não entendi porque ele fez isso. Eu achei que o João Félix podia explorar ali um contra-ataque. O Porto... O Porto cada vez mais iria se jogar pro ataque. Aí falou que ficou com medo de levar uma expulsão. Não entendi mais. Três pontos importantes aí pro Barcelona, né? É... É... Encaminha a classificação. E o Porto vai ser o segundo colocado, cara. O Porto é mais time que o Shakhtar. É mais time que o Royal Antuep. E realmente... Eu fico imaginando... Um elenco bom na mão do Sérgio Conceição. Um elenco realmente com jogadores assim que... Um elenco bom. Titulares. Olha, cara. Nicolas Gonzalez. Ivan Jair... Evanilson e Francisco Conceição. O Namasso. Ander Franco. Mano... Mano... Não é um elenco... Por exemplo... Elenco por elenco, o Benfica... O elenco do Benfica é melhor do que o Porto. Mas é tão engraçado que eu acho que é mais fácil o Porto passar agora do que o Benfica passar. E do Barcelona tem que melhorar. Barcelona tem que melhorar. Se o objetivo aí é chegar longe no Champions... Tem que melhorar. Tem que melhorar. Obviamente não ajuda aí com o Pedro, a Finha. Três jogadores importantes aí fora, né? O Pedro deve... Eu acho que o Pedro, depois da data FIFA, deve voltar. Mas, cara, tem que melhorar. O Barcelona, cara, literalmente... Que bom. A diferença que esses jogos... Temporada passada, o Barcelona muito provavelmente ia perder. E ganhou contra o Porto. E, cara, jogar contra o Porto em Portugal não é fácil. Mas, se o Barcelona quer, tem ambição... De conquistar algo maior, tem que melhorar. É bom lembrar, gente. Estamos apenas em outubro. Tem lesões aí importantes. Vamos dar tempo pra encaixar o Yamaha, o Gundogan. Eu ainda quero dar um pouco mais de tempo pro Xavi. Mas eu sei que, basicamente, a veia de jogo dele é de controle. Não é agressividade. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.